Olá pessoal, tudo bem pessoal? Aqui é Ricardo Souza mais uma vez. Vamos para mais um vídeo aí pessoal. É um dia sem gravar, né? A gente tá numa correriazinha danada. Amanhã talvez, talvez, né? Não vou garantir, eu vou até o sítio. Preciso levar umas mudas, né? Que já estão grandes. Já estão em um ponto de pôr no local definitivo. E vou fazer umas filmagens e vou pegar uma mercadoria lá também, tá? Aproveitar que estiou, né? Deixa eu dar uma acessada aí. Aproveitar aqui para mandar um abraço aí para o Everton Lima, tá? O Pomar do Mendes, a Tânia Maria, o André Ricardo, em Caxias do Sul. É o canal aí, Regerminando Vida, a Raíssa Calheiros, tá? O canal Telepop, ao Antônio José, Vamberto Salustino, tá? Forte abraço para ele aí, tá? É o canal aí, Lugares e Natureza, Fabrício Horta e Pomar Orgânico, também é um ótimo canal. Tá começando agora aí, não tô indicando a vocês, tá? É o Banisa Lima, o canal do Monken aí também, muito apoio com a gente, tá? O Emerson Silva, tá? A Barta Balente, em Portugal. Um forte abraço para ela. É o Criatório Taperuá, tá? Bom, pessoal, o intuito desse vídeo aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Eu anotei o nome das pessoas aqui, é o seguinte, a Tânia Maria e a Routo de Rocha, tá? Tem muita pergunta aí, pessoal, mas o tempo é curto, tá? E a gente, na medida do possível aí, eu tô fazendo alguns vídeos aí, tá? Mas a correria tá maior agora e vão desculpando aí, tá esse buraco aqui que tá ficando aí. Antes eu postava vídeo quase que diariamente, né? E agora, na medida da correria, a gente tá dando um tempinho mais aí, mas faz parte, né? Mas a Tânia Maria, ela pergunta aí, pra que serve a cinza no substrato, tá? Bom, pessoal, como eu já falei pra vocês várias vezes aí, é que eu uso o carvão, tá? O carvão em meus vasos, assim, o carvão, na minha opinião, tá? Na minha opinião, seja a opinião, isso aí é dito, não é por mim, pelos engenheiros agora, não, isso aqui, ó. Toda planta minha tem carvão, tá? Todo vaso meu, ele pode ficar com carvão aqui, ó. Carvão, tá? Você acostumou a usar carvão há um bom tempo. Alguns estudos que eu fiz aí, até lá no sítio também, de todas as terra pretas com esterco de carneiro. E sempre que tem carvão lá, quando alguém faz alguma queimada lá, eu vou catar o carvão lá pra pôr na... No pé da muda da gente aí, certo? Pois bem, a cinza é a mesma coisa que o carvão, tá? Você pode também estar usando a cinza aí. Aí, a Tânia Maria pergunta pra quem serve a cinza, junto com o substrato, tá? Bom, a cinza, ela contém em sua formação, tá? O silício, contém também potássio, cálcio, manganês, ferro, magnésio, fosfato. E além de fornecer o nutriente pro solo também, tá? Ela serve como corretivo, tá? Pra que? Pra sua terra. Se a sua terra for muito ácida, tá? O carvão e o ar cinza aí, ela tá corrigindo isso aí. A não ser que sua planta seja uma planta que goste de solo, né? É lisácido, né? Mas isso é raro. São algumas plantas que gostem. A maioria das plantas não gosta de solo muito ácido, não, tá? Aí você estudar um pouco a sua planta, que tipo de variedade de planta que você tem e ver se ela gosta de solo ácido. Caso contrário, se ela não gostar, você pode estar misturando aí a cinza ou o carvão mesmo, o carvão vegetal, né? Esse que você usa de churrascaria. Aliás, quando você vai fazer churrasco, esse de saquinho mesmo, tá? Aí você pode estar colocando aí, porque o carvão, ele já é usado há muitos anos pelos indígenas, né? É por isso que é chamado terra preta, porque os indígenas usavam o carvão, tá? Em suas lavouras de macaxeira, de batata, etc. Ela plantava muitas raízes de feijão e milho, quer dizer, milho. E eles queimavam, faziam aquela queimada justamente para adubar a terra. É por isso que é chamado de terra preta, né? Aí a gente chamava terra preta de índio. Aí pegou o nome terra preta e aí hoje o pessoal utiliza essa palavra terra preta, tá? Outro vídeo que eu postei aí, anteriormente, é sobre a urina, tá? A urina humana, tá? Que a gente ficou até espantado com o vídeo que eu postei. Mas isso aí é verdade, pessoal, tá? A urina humana, ela já é muito usada na Europa e nos Estados Unidos, tá? Tem até a setora de coleta. Ela é cinco vezes mais potente do que os adubos convencionais que a gente usa, tá? Foi feito os testes aí em tomateiros e em outras plantas aí. E o nível de produção das mudas, das plantas que foram adubadas com a urina, misturadas com a cinza, foi cinco vezes mais do que o normal. Vocês têm uma ideia, não? Ele foi mais eficiente do que esse adubo chamado adubo químico, tá? Aqui no Brasil já tem alguns postos de coleta, em festas, ali em Minas Gerais, mas para a parte do sul, aqui no Nordeste, que não tem muito novo. Mas creio eu que em breve está chegando por aí, tá? Não se espantem não, porque o carvão e a urina, a cinza, eles são considerados os adubos do futuro, tá? Isso aí é fato. Quanto mais o tempo está passando, nós estamos correndo cada vez mais para o quê? Para uma adubação orgânica, o orgânico está tomando conta, tá? Porque ninguém aguenta mais sair aqui, consumir produtos com venenos, tá? É por isso que às vezes eu falo para vocês, não coloquem certos tipos de produtos em seus alimentos, tá? Em suas plantas, quer dizer, tudo que o pessoal manda colocar, coloque, porque às vezes ele manda colocar até produtos que são até perigosos, tá? Tipos de hormônio, até para a saúde de um animal ou seu filho mesmo. Por isso que eu digo a vocês, tenham bastante cuidado com o que vocês colocam na planta de vocês, certo? Às vezes você tem medo de colocar, porque uma urina, um carbono, uma cinza, aí vai estar colocando aí o quê? Uma tubo, a base de mamona, que é muito perigosa, com farinha de osso aí, com a mistura que eles fazem, que é bastante perigosa. Uma criança, até você mesmo, por acidente, você consumir aquilo ali, Deus do livre, você vai estar entrando em óbito na hora, tá? A outra pergunta é da Ruth Rocha, tá? A Ruth Rocha, ela pergunta, que fez um adubo, um substrato, tá? Com o resto de alimento, e colocou cascas de cítrico, de laranja, etc., mate, aliás, limão, né? E ela disse que, no início, a planta dela até ficou bonitinha, tá? Ficou legal. E, em 15 dias, depois, aí começou a secar e veio a murchar, e ela perdeu totalmente a planta. Ela disse que, em si, tem a ver com a casca, né? Que ela pôs lá. Pois bem, pessoal, eu já vi até alguns vídeos aí, o pessoal indicando, eu até alertei uma pessoa que fez um vídeo aí, mandando triturar a casca da laranja, do limão, sei lá, da porcã, e tá colocando aí, junto com o seu adubo, fazer substrato, tá? Com restos de alimentação. Pois bem, pessoal, ó, não usa não, tá? Isso aqui não. Isso aqui, quem tá mandando usar, eu não tenho nada contra. Quem tá fazendo também, tá? Mas, se você quer um conselho, não use não isso aqui, no seu substrato, não. Nem use isso aqui, tá? Isso aqui você pode usar em limpeza, tá? Ele serve pra quê? Pra limpar, sair da panela. Isso aqui serve pra fazer espantar mosquito, né? Como repelente. A casca da laranja, ela tem meio de uma utilidade. Se você dar uma olhadinha aí na internet, tá? Essa como repelente, variador de panela, limpador de multiuso, desengordurante. Mas, na, na, no seu substrato, não use não. Por quê? Isso aqui, você colocado na terra, isso aqui vai alterar o pH da sua terra, tá? Vai alterar e... E pode até danificar a sua terra, tá? Não vou me aprofundar muito, não, pra o vídeo não ficar muito grande, tá? Porque, é... Algumas pessoas indicam você fazer, é... Um substrato aí, a base de restos de alimento, tá? Mas, esses alimentos, você deve ter bastante cuidado. Casca, pra se colocar, tem que ser casca de verduras, entendeu? Casca de verduras, é novas, é... Restos de alimentos, como é que se diz, é... Com gordura, óleos, é... Quando vocês forem estar colocando aí, é... Restos de alimentação, no seu substrato, não pode fazer o seu adubo, né? A sua compostagem aí, você não pode estar pondo o resto de alimento que foram cozidos com temperos, não, com sal, essas coisas não, tá? Que, ao invés de você estar fazendo um adubo, você está prejudicando mais ainda a planta. Tem que ser produtos in natura, tá? Que... Cascas que recém-tiradas, tá? De... 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 Tomates, batatinha, casca de melancia, pode ser arroz também, um arroz que... Que você tem que estar com pouco sal, que você... Um resto de arroz, é porque se tiver tempero, restos de óleos, de gorduras, de banho, essas coisas, não põe não, tá? Que, ao invés de você estar favorecendo a sua planta, você está prejudicando, com ela, tá? Tá bom, pessoal? Bom, a dica de hoje, minha, é essa aí, tá? Pra vocês, põe aí o... O seu carvão, o... As facinhas na terra, que é muito bom, viu? Eu... É o melhor adubo que eu indico em todos os meus vídeos aí, tá? O carvão, o cinza, são os melhores... Os melhores adubo, tá? Além que você... Às vezes as pessoas pensam que você coloca no carvão, ele vai ficar sempre assim, não. Ele está enterrado aqui, ele está por cima, ele entra em ter uma posição, tá? O tempo vai passando, ele vai se decompondo, e a cada seis meses você vai estar colocando ele aí, tá? Vai estar dando uma revirada na terra. Às vezes sua planta não está nem precisando de adubo, é só uma reviradinha na terra, tá? Você dá uma mexidinha nela, puxa a terra pro pezinho aqui, que... Isso favorece bastante pra o crescimento e desenvolvimento da planta, tá? E um vazio maior você trocar, né? Essa aqui é pequena ainda, o pessoal que plantou a temói aí, ó. Aqui, o resultado aqui, tá? Tá nascendo toda, tá vendo? Olha pra aqui, tá vendo? A semente aqui, são várias, né? Tá? A noite aqui está meio escuro, dá pra pegar aí, né? Tá vendo aqui, nasce naquelas sementes saindo, creio eu que vai germinar todos, porque as... as pitaias, rapaz, por incrível que pareça, eu plantei várias aqui nos nossos cimenteiros, eu até mostrei em outro vídeo aí, acho que uns dois meses atrás aí, nasceram todos, mas infelizmente devido a muita chuva, tempo frio, ela esteve morrendo aí, não ficou, aliás, ficou uma, que nasceu em outro vaso, eu não sei como, foi um acidente, eu coloquei uma semente sem querer lá, e nasceu uma, e eu estou servando ela aí, pra ver se eu consigo, ela cresce, eu tiro uma semente dela, as sementes ainda pra estar replantando, porque essas sementes vêm ali em São Paulo, foram um presente, tá? Mas eu, se ela não crescer, mas ela já está desse tamanho aqui, eu estou torcendo pra ela que ela cresça, então eu vou mostrar ela em outra filmagem aí, pra gente tentar ter o nascimento, caso ela não vingue ela, eu vou estar comprando aí pela internet, mas sementes de pitaya, eu vou até compro de outras variedades, que essa é vermelha, se eu não me engano, tem uma amarela, e tem uma verde aí, eu não entendo muito não, porque eu nunca produzii não, tá? Bom pessoal, a dica minha de hoje aí, tá? Agradeço a todos vocês, fica com Deus aí, juízo, não ponha muita besteira nas suas plantas, até o próximo vídeo, se Deus quiser.